Famílias de baixa renda podem receber um kit gratuito com nova antena parabólica digital. Antes é necessário fazer um cadastro. Esta é a terceira fase da instalação. Estimativas apontam que cerca de 20 milhões de casas que assistem TV por meio da antena Banda C, aquela antiga que tem prazo de validade para ser trocada, termina no final de 2024. André Siasca, gerente de comunicação do Siga Antenado, entidade responsável pelo agendamento de instalação do kit com a nova parabólica digital, explica que a terceira fase de instalação vai beneficiar 2,4 milhões de famílias. As famílias precisam estar já cadastradas em algum programa social do governo federal, que é chamado também de cadastro único. Mas não basta só isso. É importante que as pessoas saibam que, além de estar cadastradas em algum programa social do governo federal, precisa ter a antena parabólica tradicional, a antiga, aquela que é grandona, telada ou de material rígido, mas que é grande, instalada e em funcionamento. O especialista destaca que o beneficiário deve entrar em contato com a equipe de atendimento para fazer o cadastro. Pode ser feito pelo telefone 0800-729-2404 ou pelo nosso site sigaantenado.com.br. Todo o processo é gratuito, do começo ao fim. Mais de 120 mil parabólicas digitais já foram instaladas e mais de 314 mil agendamentos foram feitos. O kit gratuito tem sido disponibilizado desde o ano passado, nas 27 capitais, mais Distrito Federal e em 480 cidades metropolitanas. Agora, 1.103 municípios serão atendidos. A troca do equipamento é necessária por causa da tecnologia 5G implementada no Brasil. O sinal do 5G transita na mesma faixa da radiofrequência do sinal da parabólica antiga, que a gente chama tecnicamente de banda C. Os dois sinais não convivem juntos. E o sinal da parabólica, ele sofre interferência e para de funcionar. De acordo com o gerente de comunicação, o valor para trocar o equipamento antigo para digital custa em média R$ 700,00, conforme a região. Para saber se sua cidade faz parte da fase 3 da instalação, é só acessar o site e conferir a lista das cidades atendidas. André Piai, para a Rede Vida de Televisão.